O Free Fire Max tá muito bom pra se jogar depois dessas muitas novas atualizações aí que teve. Eu tenho um vídeo aí no meu canal que eu postei alguns meses falando sobre qual o melhor, o Free Fire Max ou o Free Fire normal. E o que acontece, mano? Acabou que eu dei muitos créditos pro Free Fire normal e acabei meio que deixando o Free Fire Max, expus o Free Fire Max como sendo um pouco inferior ao Free Fire normal, vamos dizer assim, né? Porque não é tipo uma diferença absurda entre um e outro. Tem algumas diferenças sim, mas a maioria dessas diferenças é mais a questão de costume e de hábitos. Porque todos nós aí somos acostumados a jogar, fomos acostumados a jogar o Free Fire normal desde o começo e veio o Free Fire Max. E o que acontece, algumas pessoas foram diretamente para o Free Fire Max e lá já estão acostumados, não voltaram mais pro Free Fire normal. E muitos continuaram no Free Fire normal jogando diretamente, só o Free Fire normal e pronto, entendeu? E outros fazem que nem eu faço, né, mano? Às vezes eu jogo o Free Fire normal e de vez em quando eu dou um pulinho no Free Fire Max. E no meu último vídeo eu acabei falando que Free Fire normal tava melhor de se jogar do que o Free Fire Max. Então é o seguinte, minha tropa, assiste esse vídeo até o final e escuta todos os detalhes que eu tenho pra falar pra vocês sobre a diferença entre Free Fire Max e sobre Free Fire normal atualmente, depois dessas muitas atualizações, beleza? Então, salve, salve, família Turo, beleza, mano? Espero que sim, eu sou o GMS e seja bem-vindo ao canal GMS Games. Então, minha tropa, eu gosto muito do Free Fire normal, porém, há uns dias atrás aí, teve um problema de servidor, assim, eu digo assim, eu não entendo muito a respeito disso, porém, tava todas as pessoas reclamando que tava largado o jogo, que tava ruim a internet, mano, que em casa tava muito ruim, teve partida de a minha mulher entrar sozinha, teve partida de minha mulher tá jogando numa boa lá, com ping normal e eu tava totalmente bugado e, assim, às vezes eu tava jogando de boa e, às vezes, ela tava totalmente bugada, tava lagando, tava travando. Há umas três semanas atrás, quatro semanas atrás, eu acho que começou isso, assim. Agora já resolveu mais um pouco. Eu não sei se vocês tão por dentro de como que tava, é muito chato jogar Free Fire, tava muito bugado. E o que acontece? Eu fiquei muito estressado, mano, tava jogando, tava me estressando muito. Em vez de eu me divertir, eu tava mais me estressando de que se divertindo, né? E o que acontece? Eu procurei, mano, reiniciei o celular, apaguei alguns aplicativos, pensei que poderia tá pesando meu celular, desliguei o Wi-Fi, liguei de novo. Mano, eu fiz várias coisas, entendeu? Pra tentar ajudar nisso. Não se esquece, mano, de se inscrever no canal aí, tá, mano? Dá esse apoio, meu canal é muito pequeno, tem muito poucos inscritos comparado a muitos canais de gente que fala sobre o Free Fire aí. Então dá essa moralzinha, deixa o likezão. Então o que aconteceu? Eu fui pro Free Fire Max. Free Fire Max que geralmente eu gosto de usar pra gravar vídeo, fazer um highlight, uma clipadinha, gravar alguma coisa assim, postar TikTok, Instagram, bah, esse tipo de coisa. Eu gosto de Free Fire Max pra botar o gráfico ali no máximo, rapidinho, jogar uma partidinha, só vai e pronto, entendeu? E eu já pego e volto pro Free Fire normal. Eu sou assim, eu fazia isso. E o que acontece, mano? Tava muito bacana de jogar Free Fire, ou Free Fire Max, tá ligado? Eu peguei e fui jogar Free Fire Max e tava muito gostosinho, mano, de jogar Free Fire Max. O gráfico ali é bacana, né? Só tinha algumas coisinhas que me incomodavam, que sempre me incomodou, né? Que é a questão do som, do áudio do jogo ali, o espaço principalmente. Mano, o que eu acho mais chato assim, eu acho que no Free Fire Max é a questão de ouvir o espaço, cara. É, eu acho, pra mim é uma diferença muito grande, entendeu? É, o espaço do Free Fire normal pro Free Fire Max, eu acho, eu acho bem chatiço daí. Eu acredito que pode ser só uma questão de costume, entendeu? Porque o cara, pô, mano, o cara é acostumado com o HUD. O cara pega o HUD ali, muda o lugar do kit. Quando tu vai jogar na hora da trocação, tu acha estranho, entendeu? Então pode ser isso, só uma questão de costume também comigo. O que eu acho, assim, em questão do Free Fire Max pro Free Fire normal. E também a questão da sensibilidade, que eu acho bem, eu acho diferente pra mim, eu acho bem diferente, tá ligado? E mais que também, em questão de costume, pode se resolver esse tipo de problema, entendeu? Mas, mano, o que eu queria falar é que eu acho que o Free Fire Max tá muito bacana. Tá valendo a pena jogar. No último vídeo que eu falei, eu basicamente detonei o Free Fire Max. Não detonei, mas, tipo assim, eu botei ele bem mais abaixo que o Free Fire normal. E o que acontece, mano, o Free Fire Max tá valendo a pena o cara jogar assim, tá muito bacana. Eu não sei como é que fica em celulares inferior, em celular aí que tem a memória RAM mais baixa e tal, essas paradas. Em celular inferior, eu não sei como é que é jogar em um e em outro, qual é a diferença, não sei se roda e tal, beleza, entendeu? Mas, mano, eu sei que o meu celular é bom, entendeu? E, tipo assim, roda os dois de boa, liso. Só que, tipo assim, eu não gosto de botar as configurações no máximo. Nem no Free Fire normal, nem no Free Fire Max, mano. Eu não extrapolo nos gráficos, tá ligado? Tipo, eu não boto alta resolução, eu não boto sombra, eu não boto alto FPS. Nem no Free Fire Max, nem no Free Fire normal. Eu não acho que vale a pena, entendeu? Tipo, assim, eu não acho que dá um desempenho muito bacana no jogo. Porque descarrega muito rápido o celular e acaba esquentando um pouquinho mais também. E, minha tropa, era isso que eu queria falar pra vocês, mano. Sobre Free Fire Max e Free Fire normal, tá ligado? Eu tô achando muito bacana jogar no Free Fire Max. E recomendo que quiser fazer um testezinho aí, mano. Pular lá no Free Fire Max pra dar uma jogada. E é isso daí, mano. O vídeo vai ficando por aqui.